Olá, Carlão, continuo na Exposebu 2018, hoje a gente saiu lá do Parque de Exposição, nós estamos aqui na Central Uberaba, aqui um pouquinho distante do centro da cidade de Uberaba, onde está acontecendo um dia de campo extraordinário aqui, promovido pela raça Senepol. E aqui do meu lado está o Pedro Prozara, que é o presidente da associação. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Carlão, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, engrandecendo o nosso projeto, o nosso trabalho. É isso aí. Escuta, fazer um evento em Senepol, aqui na meca do Zebu, qual que é a justificativa? Primeiro, cara, Carlão. A raça Senepol não é concorrente da Senepol, é uma raça que complementa, na busca de uma pecuária mais eficiente, uma pecuária de resultado. E o nosso maior parceiro é a base genética zebuína existente no Brasil. E, inclusive, esse ano, na Escuta Edu, está se comemorando os 80 anos do registro genealógico, comprovando aí, mais uma vez, e nós aqui apoiando a importância do uso de animais conhecidos, de animais com reconhecimento da sua garantia de origem. Então, nós não poderíamos estar fora, vamos dizer assim, de um evento em que existe uma grande oportunidade de nós contribuirmos e fazermos aí um trabalho conjunto. Então, esse é o nosso objetivo. Maravilha. Parabéns pela iniciativa. Acho que isso é fundamental, realmente. O melhor, impressionavelmente, é a base da pecuária brasileira. melhor a cada dia e, cada vez mais, no cruzamento com diversas raças excepcionais que nós temos em utilização no Brasil, o Cinepol contribui com isso, né? Exatamente. Eu costumo falar que o grande concorrente de todas as raças, não só do Cinepol, de todas as raças, é o boi-ponto-boiado. É aquele boi que não tem garantia de origem, que não tem melhoramento de seleção nenhuma, que o pecuarista pinça e acha que não é um reprodutor. Isso é um grande erro. E nós estamos vivendo um momento de crise que o agronegócio é um grande, vamos dizer assim, um grande propulsor do Brasil para tirar, alavancar esse Brasil, tirar esse Brasil dessa crise e nós não poderíamos deixar de fomentar e de oferecer o que tem de melhor na genética. Então, o Cinepol, ele vem para complementar o que as outras raças têm. O Pedro, eu tenho falado muito esses dias com vários pecuaristas do Brasil inteiro e é nítida a sensação de que a gente, vamos dizer assim, a gente já bateu no fundo do poço, preço de bezerro, preço de arroba e agora a recuperação, o ciclo de alta da pecuária está vindo por aí, as pessoas, os pecuaristas, ontem eu falava com um pecuarista lá de Goiás e Mato Grosso, um pecuarista importante com um volume de vacas muito expressivo, e ele me dizia o seguinte, ele mandou o seguinte recado para quem faz, cria, recria, falou assim, olha, segura suas bezerras, segura suas novilhas, que o boi, o bezerro já está a 1.200 reais, vai chegar a 1.500, e ele arriscou dizer que a arroba chega a 200 reais. Carlão, veja bem, existem algumas situações na vida de negócios que são circunstanciais. Nós estamos vivendo um momento circunstancial, um momento casual, isso é momentâneo. E tem algumas situações que são estruturais, isso faz parte do neve e do longo prazo. E o ciclo de cria, a fase de cria, é um gargalo nesse processo. Veja bem, nós temos várias tecnologias, principalmente nos segmentos de recria e engorda, só que nós não conseguimos reduzir o tempo de gestação do hotel. Apesar de já ter muita tecnologia reprodutiva, nós não conseguimos nesse sentido. Isso é gargalo. Então isso é um fato, isso é uma situação estrutural. Não vai faltar os erros, isso é questão de tempo, e o mundo está aí, os chineses estão vindo, os indianos estão vindo para comer a nossa carne. E é isso aí, é isso aí que nós estamos vendo hoje na soja, no milho, eles estão vindo buscar. E vão vir buscar a carne, já estão vindo buscar a nossa carne. Maravilha, Pedro. Obrigado mais uma vez por você estar aqui no Fala Carlão. Eu que agradeço a oportunidade, Carlão. Um grande abraço. É isso aí, o Fala Carlão aqui direto da Central Uberaba, nesse dia de campo maravilhoso que a Raça Cerepol organizou aqui. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.